Salve, salve galera, beleza? Alex Dex na área Então galera, vem aqui dar notícia Hoje acabou de chegar o meu microfone Pra essa câmera, SJCAM É... Vem agradecer aqui ao vendedor Duda Cell Muito conhecido aí na internet por trabalhar com essas câmeras Valeu Duda, tamo junto, Duda, vamos que vamos Então galera, vou tá fazendo um breve unboxing aqui do... Desse microfone, certo? Eu tava esperando muito pra fazer os meus motovlogs aí, certo? Espero que vocês gostem, vamos acompanhar então Vamos fazer o unboxing Já é, que bom que chegou galera Tá aí ó Já tô com o estilete aqui Vou tá fazendo o unboxing Então tá aqui galera, chegou Microfone Duda Cell enviou tudo perfeito aqui pra mim Muito obrigado Duda Cell Novamente Vamos tirar aqui galera Espero que a imagem aí vai aparecer boa Acabou de chegar Tava muito esperando galera Tava precisando mesmo Olha, vamos ver aqui Declaração de conteúdo Tem o código de rastreamento Tudo certinho aqui ó Dá pra ver que o cara é responsável velho E é isso aí Vamos abrir aqui Com cuidado Vem muito bem embalado Vamos ver O microfone tá aqui Então nós ainda corta o microfone ainda com o estilete Aí é sacanagem Brincadeira né galera Vamos lá, vamos abrir Ó Olha, vem muito bem embalado Vamos que vamos galera O que vocês tão achando do canal aí Do Alex Dex Comenta aí pra nós Deixa um comentáriozinho aí O que vocês tão achando Dê alguma sugestão aí Pra melhorar o canal mais ainda Olha, muito bem embalado Cara Vou deixar aqui de lado Salve, salve Duda Cell Aqui é o Alex Dex De Boa Esperança Minas Gerais Ó Olha só mano Hã Tem até um adesivinho dele aqui ó SJCAN BY Duda Cell Duda Cell Passa no canal dele lá galera Só colocar aí Aí galera Então É isso Microfonezinho Vou ver como que eu vou colocar ele aqui No capacete Mas daí é o de menos E daí a gente Sempre dá um jeito Conector que vai na câmera Microfone Tem um tamanho bom de cabo Gostei, gostei Gostei E eu vou contar uma coisa pra vocês galera O que aconteceu comigo hoje Beleza Já fiz o unboxing E eu vou contar uma coisa O que aconteceu comigo Tava na rua Tava na rua Pagando algumas contas Resolvendo problemas Beleza Parei a ninja Estencionei Fui na loja Resolvi o problema Que eu tinha que resolver Beleza Agora Falei Vou pra casa Quando eu vi O cara Me viu montando Na minha moto Falou amigo Essa moto aí Ela é álcool ou gasolina Aí eu virei pra ele Não cara Essa aqui é Ela funciona com água mineral E comecei a rir O cara começou a rir também Falou Ah como assim Eu falei Essa aqui vai água mineral Aí eu nem falei nada Falou aí Grande abraço Fui embora Esse cara é louco Esse cara é louco A moto dele funciona Com água mineral Imagina hein Ia tá mais barato Que gasolina Cara É Seria uma boa ideia Galera Então Muito obrigado a vocês Que acompanham o canal Aí Tamo junto Vamos que vamos E agora sim Eu tô com o microfone Vou fazer os testes Aí Adaptar aqui no No capacete Certo Fazer adaptação Aqui Ver como vai ficar bacana E vocês me dão feedback Vocês me falam Se ficou bom mesmo o áudio Ou se tá devendo ainda Beleza Muito obrigado Alextex na área Agradecendo mais uma vez A presença de todos Grande abraço Valeu galera Tamo junto Porco Dio